Obrigada Pai, obrigada porque o Senhor abençoa o fruto, o trabalho das minhas mãos O Senhor abençoa a minha entrada e a minha saída O Senhor abençoa o fruto do meu ventre, o fruto dos meus animais O Senhor abençoa, o Senhor abençoa a minha família, os meus negócios Obrigada Senhor, porque a sua mão está sobre mim Eu te agradeço Senhor, eu te agradeço Porque o Senhor é um bom Pai e nós te exaltamos, amém Em nome de Jesus você pode sentar Glória a Deus, que alegria estar aqui com você essa noite Eu estava com expectativa desse tempo Eu estive aqui dirigindo alguns cultos com o Tiago Mas de fato, a última vez que eu ministrei na igreja foi no culto da virada E aí eu tive a oportunidade recentemente de ministrar na conferência de cura Que foi semana passada, que foi um tempo tão bom Quem esteve aqui na conferência de cura? Levanta a mão Ah, que tempo maravilhoso, né? Se você não esteve, está tudo no nosso canal do Youtube Você precisa assistir Talvez você não precise de cura agora Mas eu quero dizer pra você, querido Encha o teu bom depósito Da consciência de Deus Da consciência da vontade de Deus Da consciência daquilo que Jesus conquistou na cruz Porque o dia mau ele vem E eu não estou jogando praga, fica tranquilo Mas o dia mau vem E é tão bom, querido Você ter no seu bom depósito Aquele tesouro consistente Da consciência de quem Deus é Da sua palavra Do que ele tem pra nós Pra que você possa superar qualquer dia mau Amém? Então escute Desfrute daquilo que Deus tem derramado sobre nós Ah, desculpa Eu vou precisar abrir um parênteses A gente estava falando das crianças Sobre a colônia de férias Nós estamos com muita expectativa A respeito da colônia de férias também Eu até queria pedir pro pessoal Colocar aqui no telão a arte Querido, se você tem filho Nessa faixa etária De 4 a 11 anos Nós teremos a colônia de férias Do dia 4 ao dia 8 Se organiza Manda o seu filho pra cá Deixe ele receber do Senhor Deixe ele ter experiência com Deus Deixe ele amar a igreja Deixe ele se divertir na igreja E saber que crescer na igreja é divertido Amém? Que é bom correr na igreja Pular, brincar Aprender de Deus E ter experiência com Ele E quando o mundo Seja na escola Ou seja onde ele estiver Dizer pra ele Que Deus nem é tão bom assim Ele vai falar Você chegou tarde Eu conheço Deus Eu conheço o que Jesus fez por mim Amém? Eles recebem tanto aqui Nos nossos cultos Mas momentos como esse É como se viessem Como um suplemento De vitamina Eles vão se divertir muito Mas eles vão receber muito Da parte do Senhor Amém? Então fica a dica Amém? Então vamos lá Eu quero Ministrar algumas coisas Que o Senhor tem trazido Pra o meu coração E falar sobre cura Pra mim É algo Tão bom Tão bom Né? Eu já vivi algumas experiências Com o Senhor E eu quero dizer pra você A palavra de Deus funciona Ela sempre funciona Você pode dizer isso comigo A palavra de Deus Funciona Ela sempre funciona Fala aí pro seu irmão Pra ver se ele tá convencido Fala a palavra de Deus Funciona Ela sempre 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 funciona Querido Amém? E eu quero falar Com você Três pontos Pensando em fechar Esse tema de cura E O primeiro ponto Que eu tenho pra Compartilhar com você A respeito de cura É que Não é óbvio A sua necessidade Aquilo que você Precisa de Deus Não é óbvio Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Comigo em Mateus No capítulo 10 Aleluia Você pode Enquanto você abre Dizer assim Eu amo a palavra de Deus Ela é vida E saúde Para mim Aleluia Aleluia Glórias A Deus Gente, me perdoa É Marcos Tá bom? Marcos Marcos Eu vou ler o versículo 31 Desculpa O versículo 51 E 52 Vamos lá Reorganizando aqui Marcos 10 51 52 É uma história Muito conhecida É do cego Bartimeu Esse homem Ele era cego De nascença E Jesus passava Ali onde ele estava No caminho onde ele estava E ele tinha ouvido Falar de Jesus E ele de repente Começa a gritar Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia de mim E as pessoas falavam Aquela boca Ei Fica quieto Ele gritava mais alto Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E aí Jesus disse Chama ele Chama ele E aqui Esse versículo Aparece pra gente Bartimeu Para na frente De Jesus E olha o que Jesus Fala pra ele Jesus Perguntou-lhe O que queres Que eu te faça E o cego respondeu Mestre Que eu torne a ver Então Jesus Lhe disse Vai A tua fé Te salvou E imediatamente Tornou a ver E Seguia Jesus Estrada fora Esse texto Ele mostra pra mim E pra você Que não é Óbvio O cego Estava gritando E de repente Ele é colocado Diante de Jesus Jesus podia olhar pra ele E falar assim Ah É óbvio Que você quer Ver Mas Jesus Olha pra ele E fala assim O que queres Que eu te faça Isso mostra pra mim Querido Que Talvez se Bartimeu Falasse assim Jesus Eu tô com uma enxaqueca Terrível Ele receberia a cura Pra quê? Enxaqueca E tá tudo bem Sobre isso É como Deixa eu me parafrasear É como se Jesus Dissesse pra ele Você tá crendo Pra quê? Tá comigo? O que você quer Que eu te faça? Isso é muito importante Porque na nossa vida Conforme a vida Vai passando Às vezes a gente recebe Alguns diagnósticos E alguns deles Tendem a fazer A gente se conformar Que a gente vai ter que lidar Com aquilo pro resto da vida E eu digo pra você Se você for lidar com isso Pro resto da vida Você não tá pecando não Mas eu digo pra você Jesus tá dizendo pra você Olha o que você quer Que eu te faça? Tem poder disponível Pra curar a doença De nascença Tem poder disponível Pra colocar a genética Em ordem Porque tem gente que fala assim Não, isso é genético Isso é genético Você não tá entendendo Meu avô tinha Meu pai tem E agora eu tenho Mas não precisa ser assim Não precisa ser assim Amém? Talvez você tenha Um diagnóstico Você já tá lidando Com ele há tanto tempo Que isso ficou Tão comum pra você Mas eu quero dizer pra você Existe um poder disponível Que coloca coisas em ordem Que médico não pode colocar Que remédio não pode colocar E querido O óbvio não existe Se você não crer pra receber Você vai lidar com essa situação Você vai continuar com ela Você vai Tá tudo bem, querido Você não tá Menos salvo Por causa disso Mas você pode Desfrutar, querido De um refrigério completo Porque ele levou sobre si Todas as nossas Enfermidades Todas as nossas Enfermidades Ele não se esqueceu De nenhum problema genético Ele não se esqueceu De nenhum transtorno mental Ele não se esqueceu Amém? O segundo ponto Que eu quero trabalhar com vocês É quando o Lázaro morre Né? E eu quero dizer pra você As hipóteses Não resolvem problema Como assim? Quando a gente vai lá Pra João No capítulo 11 Eu vou mencionar bem rápido Aqui com vocês Em João No capítulo 11 No versículo 21 A gente vê Marta chateada Quando ela encontra Jesus E ela diz assim Disse, pois, Marta A Jesus Senhor Se estiveras aqui Não teria morrido O meu irmão Versículo 32 A gente vê Maria A gente vê Maria Lamentando E chateada Pelo mesmo E si Ela diz assim Quando Maria Chegou ao lugar Onde estava Jesus Ao vê-lo Lançou-lhes Aos pés Dizendo Senhor Se estiveras aqui O meu irmão Não teria Morrido Sabe querido Eu tenho aprendido Isso Esses 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 Eles não Resolvem o problema E eles deixam a gente Frustrado Mais frustrados Elas estavam frustradas Por terem perdido o irmão Mas elas estavam Mais frustradas ainda Porque elas estavam pensando Jesus Se o Senhor Estivesse aqui Mas sabe querido Por mais Terrível Que o seu problema Tenha se tornado Jesus é poderoso Para intervir No seu problema Ainda que cheire mal Ainda que já esteja Enterrado Há quatro dias Está comigo E essas hipóteses Do tipo Se eu Não passasse Por isso Seria diferente Ah Se não acontecesse Isso comigo Ah Comigo Parece ser mais difícil Pensamentos Como esse Querido Só aumenta o nível De frustração E impede a gente Receber de Deus E Jesus corrige Fala assim Peraí Calma O seu irmão Vai ressuscitar E aí Jesus vai Até onde Lázaro estava E no versículo Quarenta Nós vemos Jesus falando Com elas E dizendo Falando com Marta Respondeu Jesus Não te disse Que se credes Verás A glória De Deus Querido Eu quero dizer Para você Jesus Nunca intervém Tarde demais Amém O seu poder Nunca tarda O seu poder Nos livra Ele nos livra Do laço Do passarinheiro Da peste Perniciosa Ele nos livra Querido Amém Ainda que Você possa pensar Eu nem queria Estar passando Por isso Mas se você Está querido Se credes Verá A glória De Deus Se você Crer Se você Puder Confiar No Senhor Se você Puder Parar De olhar Para a sua Frustração Parar De olhar Para os seus Isis E olhar Para o Senhor Se você Puder Crer Você vai Ver a glória De Deus Amém E eu gosto De imaginar Isso está Na minha Imaginação Mas eu digo Jesus parou Na frente Daquele túmulo E ele disse Lázaro Vem para fora Porque eu acho Tá bom Essa é a minha Parte da imaginação Da Bíblia Que se ele Tivesse parado Lá e diz Tu somente Vem para fora Tinha vindo um monte De morto Resurreto Sabe Ele teve que ser Específico Porque é tanto Poder disponível Querido Há poder Há poder No nome De Jesus Há poder No nome De Jesus Para quebrar Cadeias Para ressuscitar Mortos Para mudar Problemas Que você Ouviu dizer Que não teria Solução Querido Mas ao nome De Jesus Toda doença Tem que se dobrar Todo problema Tem que se prostrar Vai ter que mudar Vai ter que funcionar Amém O terceiro ponto Que eu quero falar Com vocês Eu falei um pouco Sobre isso Na conferência De cura É o que está lá Em crônicas No capítulo Segunda crônicas Capítulo 16 Versículo 12 Aleluia Abre lá comigo Está falando Sobre o rei Asa Que diz assim No trigésimo Nono ano Do seu reinado Caiu Asa Doente dos pés A sua doença Era em extremo Grave Contudo Na sua Enfermidade Não recorreu Ao Senhor Mas confiou Nos médicos Versículo 13 Descansou Asa Com seus pais Morreu No quadrigésimo Primeiro ano Do seu reinado Sabe Esse texto Ele é muito importante Para nós E o terceiro ponto Ele enfatiza Isso para a gente É Confia No Senhor Confia No Senhor Essa história Do rei Asa Ela mostra Para nós Que o problema Não é recorrer Aos médicos Mas é não Confiar No Senhor É recorrer Apenas Eu quero mostrar Outra versão Para você Na NVI Ela deixa Isso mais claro Para a gente O pessoal Vai colocar aqui No telão Diz assim No trigésimo Nono Ano do seu reinado Asa Foi atacado Por uma doença Nos pés Embora Sua doença Fosse grave Não buscou A ajuda Do Senhor Mas Só Dos médicos Você pode dizer Comigo Mas só De novo Mas só Mas somente Apenas É isso Que quer dizer Sabe O problema Não foi Procurar Os médicos O problema Foi procurar Somente Os médicos E não Confiar No Senhor Confiar Querido Essa palavra A raiz Dessa palavra É a mesma Que fé Crer Confiar Acreditar Depositar O seu coração E por que Rei Asa Não confiou No Senhor Mas ele Buscou Apenas Os médicos Ele não Teve solução E ele Morreu O Senhor Ele tentou Ensinar algo Para o Rei Asa Que é um texto Muito conhecido Que está no versículo 9 Desse mesmo capítulo Que diz assim Por quanto O Senhor Os seus olhos Passam por toda a terra Para mostrar-se Forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Dele Sabe Jesus Desculpa Deus estava tentando Ensinar O Rei Asa Antes mesmo Que ele fosse Acometido Dessa enfermidade Que os seus olhos Estão sobre a terra E que o Senhor Tem prazer Querido Em mostrar Sua força Em mostrar O seu poder Se você Confiar nele Se o seu coração Estiver nele Querido Existe Solução Para o seu problema Não existe problema Que Deus não possa Te ajudar a resolver Não existe doença Que o Senhor Não possa curar Amém Mas é necessário Que a gente Conheça o Senhor E que a gente Coloque o nosso coração Nele Amém E eu quero falar Um pouco Sobre isso Com vocês Contando Esse tempo Que eu vivi agora Eu pude contar Um pouco Mas vou contar Pra vocês também Eu estava grávida Da Ana Júlia A Ana Júlia Fez quatro meses Ah, que coisa mais linda Né Em breve A gente vai trazer ela Pra apresentar ela Ao Senhor E vocês vão Conhecê-la também Ela fez quatro meses E Eu estava Com a minha gravidez Muito tranquila Muito saudável E Em janeiro Né Depois do nosso culto Passou A virada do ano Nós tivemos um tempo Que a gente foi Alguns dias Pra João Pessoa E lá Eu tive uma pequena Infecção urinária Nessa questão Da infecção urinária Ela acabou Desenvolvendo Uma ameaça De parto prematuro Eu fui internada Dois dias As coisas Se estabilizaram Estava tudo bem Só precisava Ficar de repouso Mas Eu saí do hospital Com a minha pressão Alterada Até no hospital Mesmo O pessoal Não percebeu Porque minha pressão Já era mais baixa E Minha pressão Ficou Doze por oito Mas isso era alto Pra mim Porque minha pressão Era mais baixa Do que isso E aí Eu conversando Com a minha médica Falando Eu estou com uma dor de cabeça Que não passa Estou vendo luzinha Está esquisito Ela falou assim Olha Tua pressão está alta Pra você E ela interveio Me mandou tomar Uma medicação Pra pressão E a partir daquele momento Eu comecei a tomar Uma medicação Pra pressão Aí a gente fez Alguns exames Pra mapear A possibilidade De Pré-eclampse Não aparecia nada Só que ela disse pra mim Olha Nós vamos fazer O seu parto Com 36 semanas Eu não faço Antes Porque Desculpa Eu não faço Depois disso Porque é arriscado A gente precisa Trabalhar Com uma margem De segurança A gente precisa Marcar esse parto Tal Me explicou E eu ainda Tentei insistir Falei Não, mas É só a minha pressão Que está precisando Tomar o remédio Os outros exames Estão Aquela Falou Juliana Nós precisamos Marcar o seu parto Falei Tá bom Conversamos Eu e o Thiago Ela mesmo Sugeriu a data Ficou marcado Pra Ana Júlia Nascer No dia 24 de fevereiro Né E A princípio Eu fiquei bem chateada Com isso Porque o Samuel Nasceu com 40 semanas E 4 dias E eu nunca Imaginei Passar por uma Pressão De ter Uma criança Prematura Mas Respirei fundo Falei Senhor Eu confio No Senhor O Senhor Já sabia O dia que a Ana Júlia Ia nascer O Senhor Me deu Ana Júlia Ela é galardão Pra nós E nós cremos Senhor Que ela vai nascer Na hora certa No dia certo Cheia de saúde E nós começamos Vamos fazer Vamos fazer teste Foi essa palavra Pra o hospital Agoniada Agoniada Eu falei Meu Deus Como é que eu vou Pro hospital E vou deixar Esse menino Vó cuida Mas você é mãe Você quer que a criança Esteja bem Né E Aí Eu falei Tiago Eu vou desmarcar Ele falou Não Não vai E graças a Deus Por isso A gente conversou Orou Estava Tiago Minha mãe Tadeu Rita Nós oramos Decidimos confiar No Senhor E Pronto Mediquei o Samuel Abençoei ele Ele foi embora Cinco horas Da manhã Eu estava no hospital Eu e minha mãe Chegamos lá Feliz Tudo vai bem A gente foi pra sala de parto E estava uma alegria Ana Júlia nasceu Eles me deram a neném A gente tirou foto Colocaram ela Aqui comigo Que delícia Ela chegou Estava tudo bem E aí eles enrolaram O médico O pediatra enrolou A neném Deu na mão da minha mãe Pôs a mão no ombro dela E disse Vamos vovô E eles saíram E aí eu não lembro de mais nada Porque eu acordei na UTI O que que aconteceu Né Nesse momento Quando minha placenta Estava saindo A placenta ficou grudada No útero E eles tiveram que rasfar Pra tirar a placenta Do útero Uma confusão Quase o parto Virou uma esterectomia Quase eu perco o útero E aí Essa questão da pressão E pico de pressão E aquela confusão Graças a Deus Médicos cheios de Deus Também ali E Graças a Deus Deu tudo certo Fui parar na UTI E acordei lá Eles me explicaram O que estava acontecendo Disse Ó Juliana Mas está tudo bem Você vai ficar aqui Vai ser medicada A neném está bem A neném recebeu alta E eu não Aí Eu criei Organizei com Com minha mãe Algumas amigas Pra ficar De acompanhante Com a neném A Rita cuidando Do Samuel E o Tiago Trancado em casa Fazendo teste Todo dia Pra dar E ir lá me ver Aí no outro dia A médica chega Pra me dar alta E eu falei Eu não estou bem Eu não estou bem Ela falou O que você está sentindo? Eu falei Não, eu não estou bem Estou com mal estar Eu levanto a cabeça Estou com mal estar Fico tremendo Igual uma vara verde Eu não estou bem Aí Ela falou Não, será que não é da anestesia? Eu falei Não, eu não estou bem Aí ela me examinou Chamou Eu levantei Passei mal Chamou o médico UTI E aí eles me examinaram Viram que eu estava Com uma super desidratação Minha veia acaba Menos de 25% Eu com baixa de sódio Toda desestabilizada E aí eu fiquei lá Eles me medicaram Me estabilizaram Graças a Deus Eu digo assim Se você é da área da saúde Querido Sabe Você é resposta de Deus Para tantas pessoas Sabe As meninas Minha mãe mesmo Passava madrugada com a nenê E até também aconteceu isso A nenê acabou Tendo autorização Para ir Até a UTI Para eu Tentar amamentá-la Mas Graças a Deus Também Depois eles perceberam Que era uma decisão Equivocada E Uma outra pediatra Falou assim Para com isso Porque É um lugar de Contaminação Deus livrou Na Júlia Disso também Né Mas assim Eu digo pra você Você que é da área da saúde Levanta a sua mão Que eu quero ver você Eu quero dizer pra você Querido Que você é Resposta de Deus Você é alívio Você tem Querido A condição De ser É A manifestação Da bondade de Deus Na vida das pessoas Sabe Eu falava isso Quando trocava o turno Da enfermeira Eu falava Muito obrigada Por você estar aqui Você é resposta de Deus Pra mim Ela era Que ia me ajudar Me limpar Me ajudar A ir no banheiro Que nem era banheiro Era na cama mesmo Eu falava Muito obrigada Por ser mão de Deus Na minha vida E quando o turno Acabava Eu dizia Deixa eu orar por você Porque você me abençoou Sabe Eu quero dizer pra você Eu sei que o trabalho Na área da saúde Ele é tão pesado Querido Mas eu quero declarar Sobre você Essa noite Receba Da graça de Deus Enfermeiros Sobrenaturais Médicos Sobrenaturais Psicólogos Sobrenaturais Eu declaro Sobre você A graça A unção Pra que você Seja Resposta Onde você Estiver Que você Veja Além daquilo Que está Aparecendo Diante dos seus olhos Que você Possa dar A palavra Certa Em nome De Jesus E sabe Aí eu Recebi alta Fui pro quarto E Eu achei Que Falei pronto Foi tanta pressão Uma pressão Desgraçada Tanta coisa Tanta coisa Que foi Tendo que Eu Passar Segurar Falei pronto Agora daqui a pouco Eu vou receber alta Eu vou pra casa Vai estar tudo bem Aí minha médica Chegou pra conversar Comigo Pra me dar alta E ela me explicou Que não era bem assim Que eu ia ter que lidar Com 42 dias Com muito cuidado Que tinha risco Ainda de morte Que eu poderia ainda ficar Hipertensa E ela tava me falando Naturalmente O papel dela Ela tava me orientando Me mandando por meia Me mandando isso Me mandando aquilo Eu falei Ok Ok Entendi Ela saiu do quarto Por um momento Eu fiquei só E Me deu um desespero Eu comecei a chorar Eu falei Eu não acredito Eu não acredito Eu queria receber alta Só E Eu gravei um áudio Pra Suelen Falei assim Suelen Eu tô tão frustrada Que eu queria receber alta Eu ainda vou ter que lidar Com mais 42 dias E fazendo exame Toda semana E isso E aquilo E aí Eu falei Eu tô tão chateada Eu só quero chorar E aí Ela Me mandou um áudio De volta Ela falou assim Ju Fala com a sua médica Pode ser que você esteja Com depressão Pós-parto E na hora Eu vou falar a verdade Pra você Que eu falei Gente A Suelen não entendeu Ela não entendeu Ela não entendeu O quão difícil Tava sendo E que eu tava crendo E era por isso Que eu tava viva Mas eu comecei A pensar naquilo Eu ainda conversei E Morgana voltou Minha mãe tava em casa Descansando Pra depois vir E eu falando com ela Eu falei Eu tô crendo Eu sei que vai dar certo Mas tá difícil Só que eu parei Pensei Sobre aquilo Eu falei Eu vou falar Com a minha médica E eu falei Com a minha médica Como eu tava me sentindo Ela falou assim Realmente Juliana Você tá numa situação De depressão Pós-parto Na UTI Eu não dormia Eu tinha acordado Pra ir pro parto E depois eu não dormia mais Era de meia e meia hora Alguma coisa Me acordando E eu tinha que acordar Aquela sensação De alerta De sobrevivência Uma sensação horrível E aquela luz Da UTI Que ela não apagava Agora ela parecia Tá dentro da minha cabeça E eu pensava assim Eu fecho o olho Não fica escuro Aquela sensação De alerta Aquela luz Acesa Que agonia E eu digo pra você Querido Às vezes as pessoas Falam Ai Depressão Parece coisa De frescura Mas não é não Querido É uma coisa Terrível É realmente Não é uma tristeza Uma coisa assim Um alto e baixo Que você teve no dia Não É uma depressão De repente você tá num buraco Que você fala Como é que eu vim parar aqui? Né? E eu digo assim A minha sensação Não sei nem se era tanto de tristeza Mas era uma sensação De vulnerabilidade De você ficar assim Meu Deus Como é que eu vou sair dessa? A sensação Como é que eu vou organizar? Isso aqui tá Uma bagunça tão grande Sabe? Mas graças a Deus A médica me medicou Eu voltei pra casa Eu Me deu um Cinco minutos No hospital também Que aí eu fui lá Pra UG Onde estão as Enfermeiras Eu falei Eu não aguento mais Eu quero ir embora Eu quero ir embora Minha médica já passou Porque aí depois eles quiseram Fazer mais um exame Na Ana Júlia Pra me liberar Aí eu falei Ela tava de alta Eu tô de alta Eu quero ir embora Vocês estão entendendo? Eu quero ir embora Aí eu liguei pro Tiago Eu quero ir embora Você nem pode vir me buscar Minha mãe Cadê minha mãe? Eu quero ir embora E aí foi engraçado Minha mãe saiu do quarto Falou Tiago Eu tô indo pro hospital Ele falou É bom mesmo Que a Juliana tá precisando Minha mãe chega Eu tinha voltado pro quarto As enfermeiras juntam Minha mãe Fala assim Por favor Fala pra ela Não fugir Porque se ela fugir Com a neném A confusão é grande Minha mãe falou Ela não vai fugir Tá tudo bem Recebi alta Fui pra casa E aí um outro processo Começou, querido Eu cheguei em casa Querido Eu falei assim Vai ter que funcionar A palavra de Deus funciona E ela vai ter que funcionar Ela funciona E vai ter que funcionar Sabe Eu tava muito doida Eu disse Que eu digo que Eu não tava conseguindo dormir Então eu não conseguia pensar direito Né Eu falo Aquele menininho Eu sou um cordeirinho Jesus é meu É mentira Não é barata Eu tava assim, gente Igual assim Mesmo que vendo Aí eu falava pro Tiago Tiago Pelo amor de Deus Confessa a palavra pra mim Eu não conseguia Confessar a palavra, querido Aí eu falo pra você Meu marido é maravilhoso Graças a Deus Mas não é tudo isso De sensível, não Eu precisei pedir ajuda Por que eu tô falando isso? Porque eu recebi mensagens Por causa da outra pregação Dizendo Ai, meu marido Não tá me ajudando Eu falei Querida, peça E se não for por ser um marido Peça pra uma amiga Peça pra uma irmã Pra sua mãe Pra sua sogra Pra cunhada Não importa Se a tua cabeça Precisa de ajuda Pra ser organizada Peça ajuda Eu falava pro Tiago Confessa a palavra, Tiago O diabo falava coisas Tão terríveis pra mim Era como se o diabo Sentasse no pé da minha cama Pintava quadros terríveis Pra mim E o diabo dizia assim pra mim Era o que mais me Ah, que ódio O diabo dizia assim pra mim Você sabe receber cura O seu corpo vai ficar bem Mas eu te quebrei por dentro Você tá doida Eu falava Ah, o Senhor Vai ter que funcionar E eu chamava o Tiago Eu falava Tiago Confessa a palavra, Tiago E eu dizia Ah, a Juliana habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Ela descansa Ela diz O Senhor Você é o meu Deus O meu refúgio O meu baloate Ela pisa Sobre o filhote do leão E o da serpente Aham E aí às vezes ele dormia Aí eu apertava ele Ah, acorda E ele tava com Covid Ele ficava Ou não, né Porque já tinha passado Mas ele de máscara Na porta do meu quarto Só faltava eu jogar Um negócio nele Acorda Confessa Aí às vezes as pessoas Depois passou um tempo E as pessoas Encontravam Ele falava E a nenê Tá tudo bem A nenê é uma santa Quem tava dando trabalho Era eu A nenê Uma santa Dormindo Tomando o tetezinho dela Tudo ok Mas eu digo pra você Querido Até que Eu mesmo Sabe A palavra de Deus Eu confiando no Senhor Criando uma atmosfera De fé Sabe Levantando as minhas mãos O louvor Eu não conseguia ler Eu não conseguia orar direito Confessar a palavra direito Então o louvor Ajuda tanto, querido Nós vamos ministrar o Senhor Já, já Aquilo que eu recebi do Senhor Eu quero que você tenha A oportunidade de receber Do Senhor E sabe Algumas vezes eu falava Com a minha médica Eu falava assim Olha O negócio tá feio Minha cabeça Tá muito doida Não consigo dormir Ela falava assim pra mim Juliana Eu fiz o que eu tinha que fazer Falei Então beleza Agora É o El Shaddai É o El Shaddai É o Deus Todo-Poderoso E o Tiago Dizia pra mim Eu falava Amor Confessa a palavra Me ajuda Ele falava assim Juliana É um pouquinho melhor A cada dia É um pouquinho melhor A cada dia E de meia hora Eu passei um dia Dormi a duas horas O dia que eu dormi Quatro horas Eu acordei E tomei um susto Eu Ai meu Deus Eu tô viva Eu só dormi quatro horas Mas tá tudo bem E depois foram seis horas E eu digo pra você E aí De repente Eu acordei E eu consegui ter um raciocínio Do começo ao fim Sozinha Eu disse Alguma coisa sobre o rema Tiago Eu tenho rema Tem que resolver isso E ele falou Ah você voltou Eu falei Yes Eu voltei E aí eu falei Pronto Agora eu combato O bom combate Da fé E esse versículo De Efésios Eu li eles Aqui pra vocês Quando eu tive a oportunidade De dirigir o culto Mas eu quero ler com você Mais uma vez Efésios 6 13 14 Portanto Tomai toda a amadura de Deus Para que possais resistir No dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer Inabalável E eu dizia Obrigada Senhor Porque eu vou vencer tudo E eu vou permanecer Inabalável E sabe Não foi O último dia Que foi Algo que eu tive que segurar firme Não Outras coisas aconteceram O dia que minha mãe foi embora Eu tava bem Tava tudo bem Minha mãe foi embora Eu 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 saí do aeroporto Eu tava chorando tanto Eu me sentindo Falei E agora Como é que eu vou fazer Porque eu ainda não tinha Cuidado a neném Sozinha E minha sogra Tava lá Com a neném Porque a gente Tinha levado eles Pro aeroporto Aí ela chegou Ela ia fazer alguma coisa Eu dei tchau pra ela Eu subi Eu vou Tá tudo bem Subi Meio disfarçando Assim Não sei se ela percebeu Ou não Que eu tinha chorado Mas tava tudo bem Minha mãe tinha ido embora Mas eu tava Cheguei Numa boa Falei Tá bom Despedir dela Ela foi embora Começou me dar uma agonia O Tiago Tava viajando Dando aula E Eu falei Não Rita tem uma coisa pra fazer Minha mãe foi embora E começou a vir aquela pressão Aquela sensação De vulnerabilidade Aquela pressão Desgraçada E Sabe o que eu fiz? Pedi ajuda Eu liguei pra minha sogra Falei Rita Volta 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 Ela falou Por que? Eu falei Porque eu não consigo Parar de chorar Volta Sabe querido Você não precisa Fazer tudo sozinho A questão é Confia No Senhor Mas você pode Pedir ajuda Para as pessoas Para os seus irmãos Você pode Ter ajuda De médico Você pode Ter ajuda De uma medicação Você pode Ter ajuda De uma terapia A questão é Onde está O seu coração E se você vai ficar Dependente disso Para o resto da vida Graças a Deus Eu não precisei De terapia Mas eu precisei De medicação De uma forma Poderosa Com quarenta e poucos dias Conseguimos fazer O desmame Eu fiquei bem Passou Venci Mas isso foi poderoso Porque era algo Que naturalmente falando Para lidar Entre seis meses Um ano Mas eu digo Para você Querido A palavra de Deus Funciona Mas você Precisa Muitas vezes Aí a Rita Chegou E falou Eu falei Rita É o seguinte Eu estou agoniada Mas eu vou ficar bem Você só O Thiago está viajando Está tudo bem Eu vou ficar bem Está tudo bem Mas agora Eu não quero ficar sozinha Você pode ficar aqui Ela ficou lá Mais um tempo Depois as coisas Se acalmaram Ela falou Eu posso É Falei pode ir embora Tenho certeza Tenho certeza Pode ir embora Está tudo bem Ainda não foi uma noite Muito fácil Mas eu acordei Senhor Obrigada Porque a tua palavra Funciona Obrigada Senhor Porque é um novo dia E tudo vai bem Ah o Senhor Está comigo E tudo vai bem Juliana As notícias com isso Passaram Não Com 36 dias O último Exame que era para eu fazer Não Calma 36 dias Me deu uma infecção interna Na cirurgia Estava tudo bem Perto para receber alta De repente vai Pof Incha Fica quente Fui atrás da minha médica Uma infecção Me deu uma dose de ataque No hospital De antibiótico Me deu antibiótico Para tomar em casa Querido Lidar com pressão Não é fácil Mas fé e perseverança Querido Caminham juntos E a palavra funciona E tudo vai ter que ceder E eu falava Para mim mesmo Obrigada Senhor Porque eu vou vencer Uma por uma Coisa por coisa Eu vou vencer Uma por uma E permanecer Inabalável Porque a tua palavra Funciona O louvor pode subir Sabe Aí depois Fui fazer O último exame Para receber alta Minhas enzimas hepáticas Deram um pico Que a minha médica Falou Vai ter que ir Para a hepatologista Chego na hepatologista Uma intoxicação Medicamentosa Ela olhou para mim E falou assim Juliana Seu exame Você ou usou Muita droga Ou muito álcool Eu usei nada Ela falou assim Calma Vamos ver Como vai reagir O seu corpo Como vai ser A gente vai Pronto Falei O que tem que fazer Ela vai Eu já estava Praticamente sem medicação Estava com o único remédio Era o antidepressivo Falei Mas eu já comecei Estou para começar o desmame Estou começando o desmame Ela falou Beleza Vai ficar um mês Quando você passar um mês Sem medicação Aí você vem até aqui E aí você vai fazer os exames de novo Coma direito Faça tudo direitinho da sua parte E a gente vai ver Como você vai estar Querida Eu saí de lá Brava Eu falei Olha o videogame Outro chefão Mas eu falei Eu confio no Senhor A mão dele está sobre mim Nunca falhou E não vai falhar Nunca falhou E não vai falhar Um mês depois Eu chego na minha médica Ela olha meus exames hepáticos Ela fala assim Nem parece que é o mesmo fígado O seu fígado parece Totalmente novo Totalmente limpo Querido Deus é poderoso Para curar a depressão Deus é poderoso Para limpar o fígado Deus é poderoso Para colocar a pressão no lugar Deus é poderoso Para nos livrar Sabe A grande questão querida É que muitas vezes As pessoas ficam cantando as notas Como as vitórias do diabo O diabo pinta para a gente Imagens terríveis Mas você vai decidir Se você fica com a imagem do diabo De você derrotado Ou se você fica com a imagem Que Deus tem De você vitorioso De você proclamando A bondade de Deus Sabe Eu gosto muito desse livro Eu quero indicar ele para você E Kenneth Reagan diz assim Em face É difícil Ai quantos desafios Querido Combata o bom combate Persevere Fique firme Inabalável Pegue a armadura de Deus Resista o dia a mal Querido Resista o dia a mal Ele passa Não importa qual é o buraco Que você se encontra E se você pensa Nossa não tem como piorar Fica tranquilo Vai ter que melhorar então Em vez de você pensar Nossa não tem como piorar Minha vida acabou E ficar sem esperança É outro sinal A depressão faz isso É como se você ficasse assim Perdido Mas eu digo para você Ah querido A mão do Senhor Poderosa Te tira do buraco A mão do Senhor Coloca sua mente em ordem A mão do Senhor O poder que há no nome de Jesus Querido Tem poder Tem poder Para curar Seja o que for Para organizar Seja o que for Amém E nós vamos Ministrar o Senhor Eu quero a ajuda do louvor Esse louvor Ele ainda me abençoa tanto É o Shaddai O Deus mais do que suficiente Sabe por quê? Porque eu levantava as minhas mãos E falava Senhor Não importa Se o remédio É esse O médico não pode fazer mais nada Ele fez a parte dele Está tudo bem Porque o Senhor É o El Shaddai E nada me falta O Senhor É aquele que organiza Aquilo que o médico Não pode organizar E quando o diabo diz Ah mas você está passando Por tudo isso Porque o diabo Ele cria o tumulto Na tua vida E ele ainda olha para você E fala Ah mas você está passando Por isso Fala assim Oh desgraça Mas foi você Que fez essa bagunça Sabe Eu dizia Oh Senhor Obrigada Porque ao meu deitar E ao meu levantar A tua presença é real O Senhor tem sido Tão bom Para mim Tão bom Tão bom Tão bom E nada me falta Tudo vai entrar em ordem Tudo vai entrar em ordem Eu vou receber alta por alta Tudo vai entrar em ordem Nada vai ficar fora do lugar Porque o Senhor É o Todo Poderoso E o meu coração Está firme no Senhor E o Senhor Se mostra forte Simples assim Amém Eu quero que você Se levanta Se coloca no seu lugar De pé Ah querido Eles vão ministrar Ao Senhor E eu quero que você Tenha oportunidade De receber aí Onde você está O poder de Deus Colocando em ordem Coisas da sua vida A sua mente Entrando em ordem Transtornos Indo embora Eu vejo espírito de morte Indo embora Ah querido Muito obrigada Oh levanta as suas mãos Deus Deus Todo